Filosofia de Vida Havia um garotinho que tinha um mau gênio. Seu pai lhe deu um saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência que batesse um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na cerca. Porém, gradativamente, o número foi decrescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente, chegou o dia no qual o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Ele contou isso ao seu pai, que lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca por cada dia que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando, até que finalmente o garoto pôde ir contar ao seu pai que não havia mais prego a ser retirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca e lhe disse Você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem, retirar a faca em seguida e não importando quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará lá. Uma ferida verbal é tão mal quanto uma física. Amigos são uma joia rara realmente. Eles fazem você sorrir e encorajam a ter sucesso. Eles sempre ouvem você, têm uma palavra de apoio e sempre querem abrir o seu coração para você. Mantenha isto em mente antes de se irar contra alguém. Filosofia da Vida, a mensagem de hoje.